Cadeira, eu já não tenho espaço, essa vez eu acelero e vou para lá no espaço Esse nego é que é brabo, ele acha que ele é ar Se fala tanto na net, cola aqui dentro do bairro Cria da CRJ, direto de São Gonçalo Se você tenta com o dono, vai sair todo forado Fala aí seus variados, já fala aí seu onda gang Real, tá lá, maior, clique, compartilha, desce, voadora, não like Se demora, traga o som pesado Aí, canal do moleque, arroba, leozinho Aí, nxfw Com a música Ruas de São Gonçalo Aí, w, arroba, real e king Produzido por Chilam, mbt, aí, mtb, aí Ruas de São Gonçalo, leozinho Na voz em 3, 2, 1, corrente brilhando Relógio estralando, o copo sempre cheio Mais armado até os dentes Já clica, já se inscreve, já vem fazer o senado da net, game Let's get it Confio em poucos, pero sabe que seu não faz grana Tô muito ocupado, nem eu sempre tô atrás da grana Sempre tô de preto Quero notas pra minha dama Cuspei nessas barras E ela disse que me ama Você sabe que só tem um foco Vai dar uma casa pra minha mama Ele é quebrado Esse nego só tem fã Numa nove na cintura Guardou debaixo da cama Seu flutador do trabalho Nego para de usar lança O menino nascido Eu tenho confião em X9 Eu sempre tô junto com os negros E esse mano quer ir embora Você quis tentar culpar Vai ter que contar com a sorte Eu já disse, eu sou um anjo Pra escrever, vou deixar forte Se o papo não for grana Nenhum assunto com ninguém Fazendo frio todo dia Eu sempre tô junto com a grana É tanta nota na cadeira Que eu já não tenho espaço Essa benção eu acelero E vou parar lá no espaço Esse nego é quebrado Ele acha que ele é ajo Cê fala tanto na net Cola aqui dentro do bairro Cria da CRJ Direto de São Gonçalo Se você tenta com o dono Vai sair todo forado Aperto um beck da sorte Pra me deixar leve Aperto dois pra landa forte Pra me deixar me aquém Na minha área Os meu anão aportando a quatrocentes Direto da rua da feira Saudades, filha Tu viu meu bonde Eu te vi com a perna bamba Porto uma Glock Que do nada Ele é meu samba A sua mina Vicião e como nós canta Deve ser por isso Que do nada Ela me manda O meu mano Foi preso Por artigo 157 Se já tá na rua E no baile Para de aé Passou de carro Bicho Eu sou a cria do chefe Pussy, pussy Eu tô viciado em sexo Confio em poucos Geral sabe que cê não faz grana Tô muito ocupado Eu sempre tô atrás da grana Sempre tô de preto Quero montas pra minha dama Cuspei nessas barras E ela disse que me ama Cê sabe se eu tenho foda É dar uma casa pra minha mama Ele é quebrado Esse nego só tem fama Uma nova na cintura Eu guardo debaixo da cama Se eu flotar todo travado Nego para de usar lança E está aí E está aí Seus variados Canal Arroba Leozinho NX Aí Ou Leozinho XFWW Aí Rua de São Gonçalo Moleque Que som Pesado Que vibe Insano Gostei demais A voz O grave da voz O beat Também está insano Um beat Aí Suave Com uma vibe Dançante Tá ligado Gostei demais Essa capinha Aí Molequinho Só na gang Aí no carro da polícia Moleque Pelo jeito o carro é americano Tá ligado Aí desde cedo Já da gang Aí de variado Gostei demais Da vibe Gostei demais Do beat Gostei demais Cara Da letra Rítmica Qualidade Do começo ao fim Eu só trouxe pra vocês Aí Hit É só hit É só pedrado Se você vê do começo ao fim As músicas que eu tô trazendo pra vocês São gravadas a maioria No celular Veja Gravada no celular 99% das músicas que eu trago São gravadas no celular Ou 1% que eu trago É pra cantores estourados Igual eu falei Matuê Raikad Mobi Ethan 6ix9ine E tantos outros aí Que eu admiro E trago pra Inspirar vocês Pra vocês se inspirarem Então Aqui o canal Variado É de oportunidade E reconhecimento Pra você Que tenha o sonho de viver Da música Lançar música Ou ter o react Da música Canal variado Ó Ah Variado Eu não quero react Mas quero que você lance Minha música Eu quero que você monte Um web clip Pra mim lançar no meu canal Galera Eu Web clip Eu monto pra vocês aí 10 real Você manda aí Ó A música pra mim Manda A O pix 10 real Monta um web clip Insano Como tem tantos aqui No canal que eu lancei Pra você lançar no canal No canal de você próprio mesmo Então imagine Parcerias aqui Pra fortalecer E ajudar vocês Então clica Se inscreve Compartilha Fiquem todos com a gente E não esquece O canal Variado É feito pra todos E não esquece E não esquece E não esquece Obrigado.